O que foi, mãe? O que foi? O jeito que você me olha... Vai! Oi! Brincar, brincar, brincar! Boa, eu só brincar contigo, Boa, eu só brincar contigo! Oh, Boa! A gente já tinha brincado aqui à mesa, Nino. Oh, Boa! Oi! Boa! Vem cá! Oi, 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 oi! 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 Ai, fiquei assustada! Oi, pronto! Desculpa! É, eu vou ficar bem, eu vou ficar bem! Está molhado, desculpa! Você está a brincar nos dois? Eu sei, eu entendi agora! Oi! Isto vai cair a água nisso, sai daqui! Não é bem! Oi, já passou! Eu fiquei assustada só! Desculpa! Não! Eu fiquei assustada! Eu fiquei assustada! Eu ia falar que mal ganhei um namorado, já vou ter que dar um pé na boca dele! Já aposto! A minha amiga ficava do meu lado! Óbvio! Já vi ele falar assim comigo, pois não! Nunca! Não! Não! Quando eu escutei tu falando isso pra ela, agora eu falei, meu Deus, já vou terminar o namoro! Mão começou! Ladeira abaixo outra vez! Para lá da ladeira, filho! Quase que eu falei, e lá vamos nós de novo! Nossa, está repetindo, eu já vi esse! Não! Ó Big, tira esse filme que eu já vi, eu já assisti nesse! É assim, velhino! Ai, que ódio, que ódio! A gente já tinha desmanchado para o Fernando e tudo, e depois tu olhaste e nós dissemos... Eu lhe disse, ah pronto, já vi ele! Ele disse assim, não, não, ela não viu! Ele disse, não, vai, vai, vai outra vez, outra vez! Então, eu não sou divertido! Estás pué agressivo! Nós pué agressivos! Nossa! Foi mentira! Primeiro deu-me vontade de rir, depois pensei, já me dá vontade de rir! Começa aquele chorinho, eu pensei, é boa, mas é chorar! Eu comecei a ganhar batata e... Mas eu fiz assim, mas está tudo bem, eu fiz um... Tu não ouviste o... Não, quando tu falou com ela daquela forma ali, eu falei, ah não!